Música Ajude o nosso canal a crescer deixando o like nos vídeos E não se esqueça Inscreva-se no canal Games BKS agradece Música Aí galera, aqui é o BKS Luizão BR Vim aí trazer um novo vídeo para o canal É uma coisa que os meus amigos estão pedindo pra caramba no canal BKS Que é Falar como se monta o retro videogame que eu tenho Que eu utilizo a plaquinha Raspberry Pie 3 Uma case, os coolers, uma fonte, qualquer controle E gravo o sisteminha dentro do cartão Que eu vou colocar o link na descrição pra vocês baixarem o sistema E encontro a felicidade né Como que eu fiz isso né Eu que moro em São Paulo Fui lá na Santa Figênia E gastei cerca de 240 reais Pra poder comprar todas essas peças A plaquinha E pesquisei, achei o sistema e gravei E tô mostrando aí a coletânea de jogos que tem Que é maravilhosa Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Game Boy Até o Dreamcast tem Apesar que o Dreamcast não roda tão bem E eu queria compartilhar isso com vocês né Eu tenho alguns amigos Que me pediram um quick rapidinho De como configurar o controle Já que funciona o controle do Xbox 360 Play 3, Play 4, Xbox One Controle até do DVDzinho Que você tem da sua casa Ele tem drive pra mais de 80 controles diferentes Vamos lá o vídeo então Que eu vou mostrar pra vocês Bom, quando você já entra e conecta o controle Na Raspberry Pie Ele já reconhece automaticamente Aí você aperta o botão e começa Pra cima, pra baixo, esquerda, direita O analógico esquerdo pra cima O analógico esquerdo pra cima O outro pra cima e o outro pra baixo Aí o A Você escolhe o botão A, B, X, Y Start, Select Aí vem o M1 O R2 O R3 E o mais importante Que é a tecla mais importante Da Raspberry Pie Que é a Hotcake Agora pessoal Eu vou fazer uma demonstração Passando por todos os sistemas Da quantidade de jogos E como são abertos os menus Aí tem o Game Boy Os games do Game Boy com as imagens Vem o Game Boy Advanced O Game Boy Color O Nintendo Disque System O Virtual Boy Pra quem não conhece Os antigos minigames O Master System Alex Kidd Muito top Só uma coletânea só de games da Tectoy O Mega Drive O Hacks do Mega Drive Muito louco Porque tem cada jogo O Sega CD Que é a versão CD do Mega Drive O Sega 32X Que foi uma atualização do Mega O Dreamcast Que tem 3 jogos na minha imagem E o Mortal O Game Gear O Portátil da Sega O Sega GT100 Nunca veio pro Brasil Uma coletânea de Star Wars O Playstation O PSP Muito louco Fala direitinho O PC Engine Que é um videogame antigo Que não veio pro Brasil O PC Engine CD Muito top Muito top mesmo Da hora Uma lista imensa de jogos O Super Graphics Que só são joguinhos de nave O VM Sprung Que são jogos interativos O Neo Geo Com The King of Fighters 94 Entre outros O Neo Geo Hacks Todas essas Magic Plus Que a galera curte Que eu não gosto Mas eu curte O Cave Story O Atari O Atari 7800 O Lins Jogo de videogame antigo Também Eu nunca vi na minha vida O Neo Geo Pocket O Neo Geo Pocket Color O Doom Todos os jogos do Doom Aí Pra gente O Collective Vision Nunca vi esse videogame O Veck Drax Também Nunca vi na minha vida O Amstrad CPC O Apo O videogame da Apo O Steven Jobs Galera O MSX Que tem Metal Gear 1 E Metal Gear 2 Onde começou o Snake O Commodore Amiga 600 O 1200 Amiga 1200 Não sabia Eu nunca joguei Nenhum jogo Mas tudo bem O Odyssey Pra alguns O início do videogame Tem uma parte Onde você guarda Suas fotos Aí vem as coletâneas Final Burner Alpha Só de navinhas Vem os games Da Capcom Top 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 Da hora Vem os memes O meme é o Fliperama Os games antigos De Fliperama Todas as Hacks do meme De Fati 2 De Rodoviária Muito louco Vem esse PGM Que é uma empresa Que faz games De Mind Games Airen Uma coletânea Da empresa Airen Uma coletânea Da Tec Os Double Dragon Muito louco Muito louco O Cave De A Toaplan Que é outra Criadora de jogos Eu nunca vi Mas tudo bem A Data West A Side Pocket Que é muito louco A Data West Que é super lindo Toda a coletânea Da Data West A Psykyo Também nunca vi A Banpresto Dragon Ball Z Galera Afetei pela Banpresto Muito bom A Jaleco Tem games memoráveis De futebol E jogos de luta A Kaneko Também eu nunca vi São games japoneses Mas parece ser bom A Koneme Com seus games antigos O Contra Que é super interessante A Midway O Mortal A gente poder jogar Quem gosta de Mortal Kombat A Nanco Com os games antigos Da Nanco Que não tinha muita Reposição A SNK A SNK Vocês veem Tem muito game Ah E A Team A Cera Bem louco Também Meu É jogo Até Desenxiga E assim E os favoritos A Raspberry Pi Ela vem com uma saída HDMI Ao Super Nintendo A lista E você liga diretamente Na televisão Como se fosse um videogame Você liga e começa a jogar Sem dó Super Nintendo Hacks Galera Vale a pena Agora eu vou fazer Uma demonstração De um jogo rodando Do Nintendinho Tudo bem Que eu vou mostrar Para vocês É um jogo Que faz parte Da minha história Rodando na Raspberry Pi Que é o Ninja Gaiden 2 Mas o mais importante Não é isso É que eu vou mostrar Uma funcionalidade Que a placa tem Para a galera Que acha muito difícil Retro Games Você aperta a tecla Hotkey configurada E aperta o direcional Para trás E você tem a chance De retroceder o jogo Olha lá Eu fazendo Então Se você cai num buraco Ou é acertado Por um inimigo E quer ter uma segunda chance É só retroceder E tentar de novo Assim que fica fácil Zerar Ninja Gaiden 1 Ninja Gaiden 2 Alex Kid Mario 3 Mario World Sem Muita dor de cabeça Para a galera Que acha Que os retro games São muito difíceis Então galera É isso aí Quem gostou Deixa um like Se inscreve no meu canal Ajuda o crescimento Estamos quase chegando A 2k Ajuda mesmo E valeu Muito obrigado Tchau Até o próximo vídeo